Alô, pastor, um abraço, boa semana pra todos nós. Alô, minha gente querida, minha gente amiga. Alô, meus amigos padeiros, hoje é dia dos padeiros. Alô, minhas amigas que estão nas padarias. Alô, meus amigos da região norte. Alô, Marquinhos Silva, um forte abraço. Nosso diretor da Record Campus. Alô, meu povo da região dos lagos, o pessoal do norte do estado, da região noroeste. Alô, minha gente querida do sul do estado. A partir de agora, abrimos oficialmente o nosso balanço geral em rede estadual pela Record, pontualmente, às 6 horas, pontualmente não, já são 6h31 no Rio de Janeiro. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho. Que a sua semana seja esplêndida. Que se você estiver passando por alguma doença, que a sua cura esteja o mais breve do que você possa imaginar. Vamos abrindo a janela da Record, vamos abrindo a janela da cidade. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente. Imagens ao vivo da zona norte do Rio de Janeiro, quando o relógio marca 6h31. Deixa o meu galo cantar, meu filho. A segunda-feira deve ser de céu claro com sol, mas pode chover durante a noite. A máxima chega aos 25 graus. E é nesse clima de amor, nesse clima de amizade, que vamos balançando o Brasil. Vamos balançando o Rio, de norte ao sul do estado. Acorda Brasil, 131. Olha o meu galo, meu filho, não deixe ele sozinho. 132. Vamos balançando juntos. A guerra do tráfico na Praça Seca, Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O fim de semana foi de novos comprontos na comunidade do Batonuch. Você acompanha o helicóptero da polícia civil. Veja só, olha a polícia no local, Caveira. A polícia no local, Caveira. Você vai acompanhando junto comigo que tiroteios entre quadrilhas e vais de capitães. Vem acompanhando junto com os moradores da região. Os criminosos disputam territórios antes dominados pela milícia. Você vai acompanhando a operação importante da polícia. Coloque exclusivo em onho, por gentileza. Aliás, o em onho, devo a ele agora os meus 56 mil, as 56 mil curtidas do meu Facebook. O em onho que inventou essa página no Facebook já está lá ao sucesso. 56 mil, exatamente isso, Donaliz. Veja aí, veja aí a polícia chegando no local. Teria tido até um toque de recolher na área. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o trabalho da polícia. Um dos suspensos de participar da morte de uma jovem na Tijuca, Zona Norte, está na cadeia. Ela foi assassinada porque seria informante da polícia. Daniel da Conceição Mota, conhecido como PQD de 25 anos, foi preso na Tijuca, na Zona Norte do Rio, por policiais da divisão de homicídios. Ele é suspeito de ter participado do assassinato de Aline Lopes Ribeiro, de 25 anos, na madrugada da última segunda-feira. A filha dela, de 9 anos, e a mãe também foram baleadas. As duas permanecem internadas no hospital do Andaraí. O crime aconteceu próximo aos morros do Borel e da Casa Branca, na Tijuca. Testemunhas contaram na delegacia que Aline era conhecida na comunidade como informante da polícia. Ela teria sido jurada de morte por traficantes que ainda atuam na região. A polícia ainda está à procura de Adriano Santos da Conceição. Ele é apontado como o autor dos disparos. Segundo as investigações, a dupla atuava no tráfico no Morro da Casa Branca. Daniel tem duas passagens pela polícia por homicídio e Adriano tem cinco anotações criminais, duas delas por roubo. E qualquer pessoa que saiba, que tem informação da localização dele, do paradeiro dele, de algum tipo de relacionamento que ele tenha, que ele possa ser encontrado, pode passar por isso que denuncia, que eles tenham confiança e sempre nos dão bons frutos quando as pessoas confiam nesse instrumento. É, mas é assim que trabalham os traficantes. Não querem nem saber se é realmente ou não o informante da polícia. Eles vão e matam, vão e matam. É assim que funciona. Agora são 6h34 no Rio de Janeiro. Você que está chegando agora na Record, muito bom dia. Obrigado pelo carinho da sua amizade. E a gangue da retroescavadeira, olha só, voltou a atacar, hein? Olha essa imagem aí, simplesmente com uma retroescavadeira cometendo um assalto. Veja só aí, vão levar o caixa eletrônico de uma forma bem carinhosa. São bandidos carinhosos. Veja só aí como eles retiram o caixa eletrônico. Eles são bem pacientes. E você vê que eles são tão covardes, têm tanta certeza de impunidade nesse país, que eles falam, não, pra que ter trabalho de arrombar a porta, não, não. Vamos direto, pega o retroescavadeira, já arrebenta a parede e vamos levar o que tem. O Aline Pacheco, cadê a Aline Pacheco que está com a gente hoje de manhã? O que eles acabaram aprontando? Foi esse assalto aí que aconteceu aonde, hein, Aline? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Bate, bom dia a todos. Foi lá em Belfor Rocha. Agora, toda essa ação que eles fizeram, essa confusão, essa bagunça não deu em nada. Sabe por quê? A retroescavadeira parou de funcionar, teve um problema mecânico. Eram 10 homens fortemente armados e aí tentaram até resolver o problema da máquina, mas como não deu certo, foram embora. Só que o dono dessa farmácia não está com muita sorte, não, Bate. Em novembro do ano passado, uma outra farmácia dele também foi assaltada e dessa vez os criminosos até conseguiram tirar os dois caixas eletrônicos que tinham dentro da farmácia. Aí no meio do caminho, o caminhão que transportava os caixas eletrônicos acabou quebrando, a polícia chegou, teve troca de tiros. Ele não deu sorte nunca. É, parece que não, mas só que é o seguinte, ainda assim, como no meio do caminho acaba caindo dinheiro, porque estoura o caixa eletrônico, esse dono dessa farmácia, esse empresário, já teve um prejuízo aí de mais ou menos 100 mil reais. Aí qual foi a decisão dele, Bate? Chega disso. Mandou tirar todos os caixas eletrônicos das farmácias dele e a população é que vai sofrer, porque nessa área aí não tem um banco. Ou seja, prejuízo pra quem? Pra população, Bate. É exatamente igual tá acontecendo em São Paulo. Vai tentar sacar dinheiro em São Paulo. Se não for no banco de verdade, não tem. Acabou essa história de caixa eletrônico, caixa 24 horas, imposto em loja de conveniência em São Paulo. E vai acontecendo isso no Rio de Janeiro, porque o comerciante antes atraía o cliente pra tirar dinheiro e comprar alguma coisinha ali no mercado, na loja de conveniência. Agora, tá atraindo é bandido. E atenção, uma notícia importante que me chega a 6h36. A polícia estoura um apartamento em Copacabana. Um apartamento, segundo os policiais, usado como ponto de prostituição infantil. O espaço só foi descoberto porque uma das menores era obrigada a fazer programa e conseguiu fugir. A menina pediu imediatamente ajuda da polícia. Ela estava desaparecida, segundo a família, há um mês. A cafetina é cafetã? Não é cafetã, é cafetina, não é? Cafetã, ó. A cafetina. A cafetina foi presa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a cara da suposta cafetina e todos os... Não é? Ou cafeteira pode ser também. Na verdade você tem o cafetão e podia ser até cafetã. Não, mas não é. É cafetão e a cafetina. A cafeteira é a tua. Que até agora não chegou meu café, por sinal. Moradores de Laranjeiras fazem um abaixo assinado pedindo mais segurança no bairro. Na semana passada foi a vez de um bar ter cliente sob a mira dos criminosos. Pode encher a tela. Bolas brancas anunciaram o pedido de paz dos moradores de Laranjeiras, que aos olhos deles só poderá ser conquistada com a chegada da segurança à região da rua General Glicério. Aos sábados, visitantes se juntam aos moradores, numa confraternização ao redor da tradicional feirinha do bairro. Mas nesse último fim de semana, se mobilizaram em um abaixo assinado, protestando por conta dos últimos assaltos. Só os clientes desse café já foram por duas vezes vítimas de criminosos armados. Da primeira vez saíram com bolsa no ombro, andando pela rua. Da segunda vez um carro que parou ali, um carro roubado, assaltaram em menos de um minuto, deram uma volta e passaram praticamente aqui na frente de novo. As crianças frequentadoras do café deram o exemplo. Assinaram pelos pais o documento que será entregue à polícia militar. Se tivesse um PM, dois PMs numa pracinha aqui na frente, já impedia. Esse pedido já foi feito. Nós falamos com a comandante do 2º Batalhão, a tenente-colonel Cláudia Lovain. Ela foi muito gentil, muito simpática. Falei, reclamou que muitas pessoas não registram ocorrências. E aí ela não tem uma estatística disso. Mas agora ela vai ver. Olha, daqui a pouquinho, a confusão na Praça Seca. Me deixa sempre, Lobão, hoje, por favor, aí engatilhado as imagens da operação da polícia. Tem um helicóptero da civil no local. Olha, o Lobão é muito rápido, olha lá. Emissão impossível. Se tivesse 10% da rapidez do Lobão, a gente tá bem frito. Vai acompanhando as imagens aí da polícia militar. Você vai acompanhando todos os acessos completamente cercados neste momento na comunidade Batalhão. na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, a guerra do trato na Praça Seca. 6h39, o Rio acorda com a Record. Agora, criançada, não deixe a água parada. Água parada da dengue. Deixa eu ver a cara dele, hein, chatela aí pra ver. Ah, tá com a minha cara de cesta, hein. Você descansou no fim de semana, não descansou? Hein, você descansou no fim de semana? É porque tá com um cara que tá dormindo até agora. Tá aí. Não, ó, você pode ficar assim. Três dengues da hemorrágica ou você... Isso é picatinho, ó. O olhinho não para. E dá pra enxergar direito, pelo menos? Dá nada. Só piora o estado saindo da pessoa. Olha, o jovem atingido na cabeça com um reboco que caiu do viaguto em Del Caxilho teve morte cerebral. O pai confirmou isso, né? A repórter Evelyn Bastos... Cadê a Evelyn? Está na porta do hospital e tem todas as informações. Oi, Evelyn. Olá, Bate. Muito bom dia. Olha, essa informação de que o Marlon de Mateu, de 18 anos de idade, teve morte cerebral, veio do pai dele. Ele disse que isso aconteceu no último domingo e que os médicos ainda teriam dito pra ele que as células do cérebro do rapaz já não têm mais a capacidade de se reproduzir. Agora, essa informação, Bate, ainda não foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos aqui na frente do Hospital Salgado Filho, no Meir. A gente vai aguardar agora a divulgação do primeiro boletim médico pra levar a informação correta pra saber da Secretaria Municipal de Saúde se ele realmente teve morte cerebral ou não, viu? É, exatamente. Agora, ô Evelyn, eu vou te falar uma coisa. Cadê a Evelyn? Individe com a Evelyn, por favor. Você tem problema com o Mauro Wagner, nosso diretor de TV, Evelyn? Não, por quê? Ele não te mostra. Você começa a falar e ele já roda a imagem. Você termina de falar e tá rodando a imagem. Pelo Mauro Wagner, você não precisa se maquiar, não precisa ficar tão bonitona assim como você tá, porque ele não gosta de mostrar, viu? Você é tão bonita, mas, infelizmente, eu acho que o Mauro Wagner, ele só mostra o Felipe Guedes, o Felipe Figueira. O... quem mais? O Leonardo Lara, o Gustavo Márcio. Ai, tô rosa! Eu vou descobrir o que tá acontecendo, tá bom? Tá bom. Você já curtiu minha fanpage no Facebook? Ainda não, me manda o link. Então tá bom, você põe lá, Luiz Bate, só curtir. Já estamos com 56 mil. Amanhã vamos atingir os 60 mil, graças a você e toda a sua família lá do Sul, que tem mais de 4 mil pessoas. Até já. Vamos ver como é que tá o trânsito no Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas. Alô, Brasil, acorda! Já são 6h41, altura da Central do Brasil, trânsito bom. Vamos ver como é que tá a ponte Rio-Literói a essa hora da manhã. 6h41, que bom ter você na Record. 15 minutos é o tempo de travessia. Girando as câmeras do Rio de Janeiro, linha vermelha na altura de Ramos. Vamos ver como é que tá a linha vermelha neste momento. Trânsito complicado na pista da direita. E olha, um motorista desgovernado atingiu um poste. Foi mais um acidente com ônibus aqui na capital fluminense. Cadê a Letícia? Ele viu o sorriso da manhã. Agora você, o Mauro Wagner, tá mostrando. Tô achando que ele tá com coisa com a Edlin, viu? Minha querida Letícia, quantas pessoas ficaram feridas aí nesse acidente? Bom dia. Bom dia, Bate. 19 pessoas ficaram feridas. O acidente foi na Avenida Bras de Pina, em Vicente de Carvalho, na zona norte da capital. Testemunhas contaram que o motorista do ônibus não conseguiu frear e só parou depois de bater num poste. Os feridos nessa batida foram socorridos em hospitais da região. Bate. Obrigado, Letícia. 6h42 e olha, teve também acidente na ilha do Governador. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Eu tenho as imagens do momento do rescate aí, veja só. Olha a correria pra salvar uma vida, hein? A corrida contra o tempo pra salvar uma vida aí, neste acidente na ilha do Governador. Uma pessoa acabou morta. Esse é um dos feridos que está sendo... Esse é o ferido aí, é uma mulher. Está sendo retirada do carro. Um trabalho aí desesperado do corpo de bombeiros. Você veja aí o carro como é que ficou completamente de ponta cabeça. Lise Kiara me importa. Nós temos a reportagem. Podem enchar a tela. Às 10h para as 7h da manhã, um motorista que trafegava aqui na rua, Comendador Bastos, na ilha do Governador, resolveu ultrapassar um carro e uma van. Quando caiu pra pista do lado esquerdo, que na verdade era a mão contrária, acabou esbarrando, olha só, no meio fio. Com isso, rodou na pista, bateu arrastando essa árvore aqui, capotou algumas vezes e derrubou todo o portão de ferro deste prédio. A cena é realmente assustadora. Porque a gente observa partes do carro espalhadas por todos os cantos aqui. Porta de um lado, capô do outro. Parte da mecânica também, toda por lado de fora. A gente tem ali toda a parte de embreagem, suspensão arrebentada, carro capotado. E do carro. O motorista foi levado para o hospital com ferimentos leves. Uma situação que ninguém consegue explicar a este homem. Que você vê agora na imagem, sem camisa, tatuagem no braço. Que estava na parte de trás do carro, saiu apenas com arranhões nas costas. Ele disse que não lembra do que aconteceu. Teria desmaiado assim que o carro bateu no meio fio. E, portanto, não se lembra de mais nada. Consegue apenas dizer que, durante o resgate, percebeu que as outras duas vítimas, uma mulher que estava ao lado dele e o homem que estava na frente, estavam realmente gravemente feridos. Segundo a polícia, o motorista estava embriagado e estaria dirigindo a mais de 120 km por hora. Acidentes por aqui, pelo visto, são comuns? São comuns. Eu que dirijo, eu trabalho no transporte alternativo, dirijo o van. Eu ver uma cena dessa aqui mesmo, é assustador. Realmente é assustador mesmo. Agora 6h44, deixa o meu galo cantar, meu filho. Daqui a pouquinho, a guerra do tráfico na Praça Seca. Eu tenho as imagens do helicóptero da Record no local. Olha o que é tiro. Tiro de 7h62. Tiro de 7h62, exatamente imagens feitas por moradores aí na Praça Seca, hein? O helicóptero da Polícia Civil, agora o caveirão no local, são imagens exclusivas do nosso balanço geral. Os tiros sendo disparados. Eu quero saber quando é que alguém vai tomar uma decisão de pulso para dar um basta nessa confusão na Praça Seca. É todo dia no meu Twitter, no meu Facebook, morador falando, está tendo tiroteio na Praça Seca. Os tiros voltaram, os moradores pedindo desesperadamente socorro, mas infelizmente nada é feito efetivamente para conseguir resolver o problema. Também a polícia está mais despreparada, os bandidos estão mais bem armados do que a polícia aqui no Rio. Você vai ligando, 9577-9191, é o telefone da sua sorte. Os meus envelopes premiados estão aqui. Você pode escolher o amarelo, laranja ou verde. 9577-9191, esse é o telefone da sua sorte e hoje tem dinheiro para você. Quanto? 100, 300 ou 500 reais. Você liga para cá, se eu escolher seu número, eu vou ligar para a sua casa. Ligando para a sua casa, não diga alô, diga cara pálida. Se você atender, é só escolher o envelope que tiver dentro, você leva. E olha, moradores do Leblon, na Zona Sul, fizeram abaixo assinado, pedindo a saída do governador do bairro. O Aline Pacheco, então quer dizer que eles estão convidando muito respeitosamente o governador Sérgio Cabral para ir embora do Leblon. Para onde que ele vai? Olha, a Batinenha é de hoje, viu? Desde 2007, moradores pedem que ele vá para o Palácio Laranjeira, sede oficial do governador do estado. Eles dizem que a situação ali no bairro já era um pouco difícil com o governador Sérgio Cabral e a família morando por ali. Aliás, se a gente pensar bem em um bairro que custa só um metro quadrado mais ou menos 22 mil reais, as pessoas queriam um pouquinho de tranquilidade. Com essas manifestações, a tranquilidade foi literalmente para o espaço. Ninguém consegue dormir, dizem que é barulho de helicóptero, as pessoas agora gritando nessas manifestações. Na última quinta-feira, aquela confusão toda, bombas de gás lacrimogênia, ou seja, quem paga caro para morar por ali, pediu apenas que ele se dirija, enquanto durar o governo dele, para o Palácio Laranjeiras e depois, então, ele pode retornar como um morador comum bate. Obrigado, Aline. Dez homens armados usaram uma retroescavadeira para roubar uma farmácia. Veja só aí o momento exato em que a retroescavadeira é utilizada nesse assalto. Eles vão, arrebentam a parede, a quadrilha roubou o estabelecimento aí em Belford Rosso, na Baixada. A intenção era levar o dinheiro de dois caixas eletrônicos que funcionam dentro da farmácia. A gangue se deu mal, a retroescavadeira enguissou. Daqui a pouquinho, eu acho que era uma missão impossível no comando da retroescavadeira. Porque, ô povo desastrado, e olha lá, olha lá. Olha a retroescavadeira. Eles acham que ninguém vai perceber também, né? Eles acham que ninguém vai perceber. Barra de infrações com ônibus em São João de Miritina, Baixada. Nossa equipe foi conferir o que acontece. Presta atenção. A infração foi registrada por um pedestre indignado. O ônibus da aviação Flores ocupa a faixa. Um agente de trânsito é procurado e teria se recusado a resolver o problema. O vídeo foi gravado na rua Comendador Teles, em Vilar dos Teles, São João de Miritina. Nossa equipe também encontrou ônibus sobre a faixa de pedestres. Por todos os lados, mais flagrantes. É impressionante como o pedestre aqui é completamente ignorado. Cinco minutos que a nossa equipe está aqui no local. E a todo momento a gente flagra a infração aqui. Rio do Ouro, Viação Flores, olha, em cima da faixa de pedestres. A gente vai conversar agora com o Anderson, que foi quem fez o vídeo, né? Enviou pra gente. Essa situação aqui é corriqueira. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Como você chegou aqui, vocês chegaram agora da equipe aqui e participaram. A loja de doce reclama, porque nós temos aqui a carga e descarga. Nós temos a loja de bateria na frente, que a gente não consegue. O pedestre pra atravessar tem que ficar na frente do ônibus, na pista, pra poder atravessar. É o tempo inteiro. Agora, no dia em que você fez o vídeo, o que aconteceu? Você procurou o agente de trânsito e o que ele falou pra você? Eu fiz exatamente isso aqui, que eu tô fazendo. Eu tô com a minha filha aqui, eu quero atravessar. Como é que faz? Meu amigo, não posso fazer nada. Falei, amigo, mas você é um agente de trânsito. Você tá aqui pra poder dar disciplina ao trânsito. Tem algum ônibus em cima da faixa. Aí ele falou assim, não posso fazer nada. Falei, ó, eu vou te filmar porque isso aqui é uma aberração. Comercentes da área também são prejudicados com a ocupação ilegal dos ônibus. A gente tem que esperar os ônibus saírem pra poder encostar nosso caminhão pra descarregar nossa carga. Porque não dá. O problema todo é que os carros não conseguem parar porque os particulares ficam todos na placa. Uma placa que tá num ponto e eles param na placa. Não, não, a gente observou o ônibus parar depois a placa em cima da faixa. Ah, tá bom. Então se parou a um? Não, foram vários. Não. Foram vários. A gente tá aqui desde cedo. E esse aqui, por exemplo? Não tendo parada lá e tendo aqueles carros particulares lá, como é que nossos carros vão parar? Ele tem que parar aqui. Ah, ô Zé do Bigode. Peraí, né? Tem um flagrante aí na imagem. Tem um flagrante aí. Isso daí a gente não tá chutando. Tem um flagrante. Aliás, alô, alô, Fete Rio. Ali na Ayrton Senna, na altura do Barra Music, na pista expressa. Agora os ônibus resolveram parar ali na pista expressa pra pegar passageiro. Vão tão parando ali na pista expressa pra pegar passageiro. E ninguém tá fazendo nada, hein? Guarda essa data. Que dia hoje? É dia 8? Já? Dia 8 eu tô falando isso daqui. Pode apostar como não vai começar a ter acidente lá. Tão parando do nada. Eles arrombaram ali o arame que separa a pista expressa da local da Ayrton Senna, já pegando a linha amarela. E o povo tá usando ali como se fosse ponto de ônibus na pista expressa. 10 pra 7 da manhã, daqui a pouquinho, você vai ver a suposta cafetina que foi presa pela polícia. Neste apartamento... Esta é a mulher. Num apartamento em Copacabana, que era usado, segundo os policiais, como local de prostituição. Prostituição infantil. Você vai ver o caso dessa menina, menor de idade, que procurou a polícia depois de conseguir fugir aí do prostíbulo. Daqui a pouco todos os detalhes. E olha, a partir de hoje, o segundo lote de restituições do imposto de renda já está disponível na internet. Ô Letícia Levi, mas o dinheiro só deve ser liberado na semana que vem, não é? Olha, bate o dinheiro, cai na conta do contribuinte daqui a uma semana. Pra saber se a declaração foi liberada, basta acessar o site da Receita na internet, que aparece aí na sua tela, ou ligar pro Receita Fone. Ao todo, são 7 lotes regulares. O último está previsto para 16 de dezembro, bate. Obrigado, Letícia. Notícia, notícia da madrugada. Um motociclista morre e uma adolescente fica ferida num acidente com ônibus em São João de Miritídeo. De novo aí, São João de Miritídeo está aqui, hein? Testemunhas dizem... Cadê as imagens aí, Mauro? Vamos lá, meu filho, vamos girando. A testemunha dizem que a moto não teria parado no cruzamento. Você veja aí a moto no local. O mototaxista morreu. A menina também menor de idade, ferida. Eu tenho todos os detalhes com o catedrático da notícia, Denis Queiroz. Pode encher a tela. Olha, bate. A tragédia aconteceu no fim da noite em São João de Mirití, na Baixada Fluminense. O mototaxista André Wilson Cândido de Souza, de 23 anos, foi atropelado por um ônibus da aviação Flores em um cruzamento de Vilar dos Teles. Ele estava com a mulher na garupa. Os dois foram atropelados pelo ônibus. O motorista do coletivo estava na preferencial. André Wilson não teria parado no cruzamento. Segundo parentes, o rapaz trabalhava para sustentar a família, mas não tinha carteira de habilitação e andava sem capacete. A mulher dele, Maíra Melo de Paiva, de 16 anos, fraturou o maxilar e o nariz. E foi trazida aqui para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Ela não corre risco de morte. O motorista do ônibus ficou em estado de choque. Os parentes do casal estão desesperados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que ninguém está mostrando, hein? A guerra na Praça Seca continua na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi um fim de semana de muitos confrontos no Batomux, em Jacarepaguá. Eu tenho as imagens, olha o helicóptero da Polícia Civil. O helicóptero da Polícia Civil no local. A polícia também já cercando os acessos da comunidade Batomux. Daqui a pouquinho você vai ver que o quiloteio entre traficantes rivais vem aterrorizando os moradores da região. Você vai ver que essa disputa por território, que antes era dominado pela milícia, ainda não terminou. Daqui a pouquinho vamos falar até do suposto toque de recolher que teria sido colocado na comunidade. Já, já. Família de um zelador morto há cinco meses sofre enquanto o bandido está solto. Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar o assassino. Podem encher a tela. Saudades de um pai, de um amigo. Eu sinto muita saudade dele, aquele outro amigo. Qualquer hora que eu precisasse dele, ele está sempre ali presente. Robson da Silva Xavier tinha 61 anos. O zelador foi assassinado em fevereiro. Desde então a família enfrenta a dor da perda e o medo do criminoso. Arrancar um pai no seio de uma família, um trabalhador, é muito complicado. Porque os valores que meu pai dava para a gente era uma coisa que eu não vejo nem muito comum por aí. Numa rua tranquila aqui no Grajaú e em plena luz do dia. Foi assim que aconteceu o crime. Robson trabalhava há mais de 30 anos como zelador deste prédio. Ele foi chamado pelo assassino e aqui na frente levou três tiros. Ainda tentou pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos. Foi uma colagem que fizeram com ele. Porque eu acredito que da maneira que foi, a pessoa fez pelas costas. Não foi de frente que pegaram ele não. Moradores do prédio onde o Robson trabalhava descreveram o zelador como uma pessoa calma. E ficaram surpresos com a morte dele. Mas preferiram não gravar entrevista. As câmeras de monitoramento na rua teriam flagrado o assassinato. As imagens estão com a polícia. E o assassino já foi identificado. De acordo com a divisão de homicídios, o inquérito foi encerrado. E encaminhado para o Ministério Público. Os parentes aguardam ansiosamente a prisão do homem que matou o zelador. Era uma pessoa extremamente carinhosa. Todo mundo gostava dele. Sabe, não tinha um que viesse e falasse mal do meu pai. Então é complicado você tentar entender o porquê disso tudo. Tudo que eu quero é justiça. Justiça, justiça, justiça. Olha, a polícia já identificou aí o assassino. Essa é a informação que me chega. Daqui a pouco, dois homens acabam presos depois de assaltar um supermercado no fim de semana. Foi ontem. O estabelecimento fica em Irajá. Esse homem aí é o gerente do estabelecimento. Ficou com arma na cabeça. O gerente do supermercado foi feito refém. Com os bandidos, os policiais encontraram um revólver calibre .38. Veja só aí o final feliz para esse gerente do supermercado que ficou sob a mira dos bandidos. Que barbaridade, hein? Não se pode mais trabalhar com sossego. Não se pode mais trabalhar com sossego aqui nesse estado. Olha, eu quero dar um recadinho aqui para você. Alô, meu amigo. Alô, minha amiga dona de casa. Que hoje o meu recado é principalmente para as mulheres. Você sabia que as mulheres sofrem mais com as doenças somáticas? Pois é. E aí os ossos ficam fracos. Não é verdade? O corpo todo acaba sofrendo. E é dor nas juntas. É dor nas costas. É atrize. É atrose. É osteoporose. É bursite. É bico de papagaio. Por isso, é tão importante fazer a reposição de cálcio, viu? E o melhor cálcio do Brasil é o supercálcio D, minha amiga. Que vai direto na causa da sua dor. Por isso, funciona tão bem e é tão rápido. Acabe com a dor antes que a dor acabe com você. Ligue agora. 3003-6868. 3003-6868. E peça o seu supercálcio D. O precinho está especial para começar a semana cuidando da sua saúde, viu? Atenção, olha. Se você ligar agora, mas tem que ser agora. Você vai levar o kit confiança pela metade do preço. 50% de desconto. Vai pagar um, vai levar dois. O kit mais econômico do Brasil pela metade do preço. Ligue agora. 3003-6868. São dois frascos pelo preço de um. E você ainda ganha esse creme que completa o tratamento. São mais dois meses de tratamento. E você só paga a metade do preço. Ligue agora mesmo. 3003-6868. 3003-6868. Supercálcio D. É muito mais saúde para você. E atenção. Qual a hora certa aí? Deixa o meu galo cantar. Seja muito bem-vindo aqui a Record. Seja bem-vindo a nossa casa. Os meus envelopes continuam aqui no ponto, hein? Você vai ligando 9577-9191. Eu tenho prêmios de 100, 300 ou 500 reais. Você liga para cá. Se eu retornar a ligação para a sua casa, não diga alô. Diga cara pálida. Dizendo cara pálida. É só você escolher um dos envelopes. O que tiver dentro, você leva. E foi preso em Copacabana. Uma mulher que seria a cafetina da prostituição infantil. A polícia estourou o apartamento em Copacabana. Chegou até ela. Depois que é uma menina menor de idade. Conseguiu fugir da quadrilha e procurou a polícia. A família dessa adolescente não tinha notícias dela já há um mês. Pode encher a tela. Silvia Piqueira Moreno veio do Mato Grosso com duas menores de 14 e 15 anos. E um travesti. Os três estavam em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul. Onde eram explorados para a prostituição. Uma das menores conseguiu fugir. E pediu ajuda aos investigadores desta delegacia. A menina foi dada como desaparecida pela família há um mês. Em depoimento, contou que teve todo o dinheiro roubado. E depois que se recusou a continuar com os programas, foi obrigada a trabalhar de empregada doméstica para a suspeita. Informações que comprovaram não só a exploração da menor para a prática de prostituição, como também, como ela estava se recusando a se prostituir, ela estava sendo submetida a um trabalho análogo ao trabalho de escravos. A menor de 15 anos marcou um encontro com Silvia aqui em Copacabana. Na verdade, estava tudo combinado. Quando ela chegou, encontrou a polícia. Silvia também é acusada de ter mantido uma casa em Cuiabá, onde explorava seis adolescentes. A polícia do Mato Grosso conseguiu fechar o local. Silvia fugiu e veio parar aqui no Rio de Janeiro. Silvia é acusada de falsificar documentos das menores e de obrigar uma delas a usar medicamentos abortivos. Remédios foram apreendidos. Ela vai responder por dois inquéritos. Em Cuiabá, foi indiciada por crimes como favorecimento à prostituição, tráfico de pessoas, cárcere privado e rufianismo. No Rio de Janeiro, exploração sexual de vulnerável e trabalho escravo. A mulher negou tudo. Disse que as menores são amigas da filha dela. A adolescente de 15 anos foi encaminhada para um abrigo. Silvia pode fazer parte de uma rede de prostituição. A polícia investiga a denúncia de que as famílias das vítimas estão recebendo ameaças. Olha, e outras pessoas já teriam procurado a polícia que vai continuar a investigação. Não é porque a suposta líder da gangue foi presa que as investigações vão parar. A polícia vai continuar procurando. Sete e um da manhã, a polícia está à procura dos integrantes da gangue da retroescavadeira. Dá uma olhada o que eles aprontaram. Olha lá o cara pálida. A casa caiu, velho. Dá só uma olhada aí, caveira. Está reparando aí, olha lá. Eles vão arrebentando a parede com uma retroescavadeira. Os caras estão usando um trator agora para saltar na Baixada Fulminense. Você vai vendo aí, olha lá. E vão retirando. O Mauro Wagner chama Mauro Wagner aí, o motorista da retroescavadeira. E o Mauro Wagner vai arrebentando a parede para levar o caixa eletrônico. Uma outra farmácia também foi alvo da quadrilha na Baixada Fulminense. Só que desta vez, eles fugiram sem roubar o caixa eletrônico. Vamos acompanhar a reportagem de Hernani Alves, a 7.1. A polícia passou o dia à procura de suspeitos em comunidades de Belfor Roxo. Durante a madrugada, mais de 10 homens armados usaram esta retroescavadeira para arrombar uma farmácia da cidade. O que eles não imaginavam é que o equipamento fosse apresentar uma falha mecânica. Os bandidos foram embora sem levar os dois caixas eletrônicos. Quando eu olhei a janela, vi o estondo, o arrombamento. Pelo que eu vi, estavam fortemente armados e se depararam com dois carros ainda. Em novembro do ano passado, os criminosos promoveram uma ação semelhante e conseguiram retirar um caixa eletrônico da mesma loja. Há um mês, bandidos usaram uma retroescavadeira para levar o equipamento de outra farmácia da região. Na fuga, o caminhão que transportava o caixa eletrônico endissou. Policiais militares foram chamados e houve troca de tiros com os ladrões. As farmácias que foram alvo dos criminosos são do mesmo dono. O prejuízo dele agora já passa de 100 mil reais. Dinheiro gasto na reforma da fachada das lojas e na compra de novas câmeras de segurança. Cansado de esperar por mais segurança, o empresário mandou retirar todos os caixas eletrônicos das farmácias dele. Prejuízo para a população. A região não conta com agências bancárias. Eu acho que aqui, cara, virou o bonde da reta escavadeira, moro? É, e agora você pode apostar. Todo mundo vai começar a tirar a caixa eletrônica dos estabelecimentos comerciais aqui no Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, antes eles atraíam clientes. Agora estão atraindo bandidos. E a Aline Pacheco tem novas informações sobre esse bandido aí que foi preso. Aline, não, a Evelyn Bastos, aliás. Tem todos os detalhes desse bandido que participou desse assalto, segundo a polícia, não é, Evelyn? Isso mesmo, Bate. Ele é conhecido como Bamba. O nome dele é Anderson da Silva Verdun. Ele chefiava aí um grupo de traficantes de uma das facções criminosas mais violentas daqui do Rio de Janeiro. Além disso, ele também era um dos criminosos mais procurados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Contra ele existiam aí três mandados de prisão já expedidos. Além disso, a ficha criminal dele era bastante extensa. Ele tinha aí mais de nove anotações por homicídio, tráfico de drogas e também de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E ele foi preso nesse final de semana, enquanto se deslocava de uma comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro para outra comunidade. A polícia foi lá, pegou ele e prendeu. Então o Bamba agora já está preso, viu? Bamba é o nome dele, pois é. E o outro ali que estão procurando seria o Mauro Wagner também. O Mauro Wagner que estaria pilotando a reta escavadeira. 7h04 no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês dois homens que foram presos depois de assaltar e manter o gerente do supermercado em Irajá, Refém. Esse é o homem aí, você vai acompanhando, esse é o gerente do supermercado. Você imagina só, pais de família, um bom trabalhador, esse gerente aí querido pelos funcionários, foi vítima desse assalto covarde, desse assalto aí cometido por bandidos que acabaram colocando a arma na cabeça dele, a prenderam com os... Olha, fica curioso. Uma sacola que pesa 25 quilos, cheia de dinheiro. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. E olha, teve morte cerebral, o jovem atingido pelo reboco, né? Caiu o reboco na cabeça desse jovem Del Caxilho e a informação foi confirmada pela família de Marlonjano. Esse fim de semana o pai dele se encontrou com o prefeito do Rio de Janeiro, o Denis Queiroz, catedrático da notícia, tem todos os detalhes. Vai, Denis. De acordo com o pai de Marlon, médicos disseram que o rapaz teve morte cerebral. Durante todo o domingo, a Secretaria de Saúde não confirmou a informação. Quando soube da notícia, João Pedro foi até a casa do prefeito do Rio cobrar providências na manutenção dos viadutos. A saúde do meu filho era ótima antes do fato. Tá ruim. É difícil pra um pai passar um domingo aqui na porta do hospital e indo buscar, através de vocês, imprensa, indo buscar as informações cabíveis. Enquanto meu filho tiver coração batendo e respirando, vamos manter o bem maior que é a vida. É a vida. É o bem maior. Não é o blindado, não é a conta corrente, jurídica e física, não é as vestes, não é o patrimônio adquirido. É a vida, o bem maior. Exatamente. Minha solidariedade, que Deus dê sabedoria a essa família sobre como sair dessa situação. Me dá as imagens da Praça Seca, me dá as imagens da Praça Seca. Você vai acompanhando o helicóptero da polícia civil no local. O helicóptero da polícia no local. Veja só a polícia fazendo uma operação, dois helicópteros no local. A polícia militar fechando os acessos à comunidade do Batomuche. Moradores da Praça Seca voltam a ouvir disparos. Voltaram a ouvir disparos no final de semana. Criminosos disputando o território que antes eram de milicianos. Teriam criado até uma espécie de toque de recolher na área. Daqui a pouquinho a Record destaca com absoluta exclusividade toda a situação desses moradores dessa importante área aqui do Rio de Janeiro. Agora 7h07, vamos dar um giro pelo trânsito no Rio de Janeiro? Vamos até a Avenida Ayrton Senna, chegada à Barra da Tijuca. Você veja aí, trânsito bom agora na Ayrton Senna. Eu tenho também agora o que? A Ponte Rio Niterói com 22 minutos, tudo parado na altura da Praça do Pedágio. A Avenida Francisco Bicalho, na altura da rodoviária. Como é que está a situação? Trânsito fluindo bem. O Mochilink do Balanço Geral está hoje na linha amarela ao acesso à Avenida Brasil. Trânsito fluindo bem para quem pega da Barra para o centro do Rio de Janeiro. E ali para quem está tentando hoje, ao contrário. Quem está tentando acessar a pista sentido Barra tem mais dificuldades. E agora a informação de um engavetamento na Avenida Brasil. Letícia Levi, quantos veículos estão envolvidos no acidente? Olha, bate 6. O acidente aconteceu na pista sentido Zona Oeste, perto de Irajá. Por sorte, ninguém ficou ferido. Pouco antes, houve uma outra batida na mesma avenida. Dois carros colidiram na altura do Jardim América. Um dos motoristas sofreu ferimentos leves. Obrigado, Letícia. Está na cadeia o homem acusado de participar de uma quadrilha de agiotas e matadores. Uma das vítimas do grupo conseguiu sobreviver, mesmo depois de tendo sido atingida por 5 tiros. A reportagem completa no ar. Na delegacia de homicídios de Niterói, vítima e criminoso ficaram frente a frente. Você mesmo já abriu a boca, já falou já. Você está levando aqui agora, você está aqui. Paulo Leite Rangel, de 28 anos, foi preso em uma fazenda em Casimiro de Abreu. Estava foragido há 4 meses. Conhecido como Popó, ele mudou o apelido para Bambam na tentativa de despistar a polícia. Quando ele chegou aqui à delegacia, se mostrou bastante arrependido, se mostrou até emocionado e confessou que ajudou o agiota a tentar resolver o problema dele, ou seja, matar a vítima que felizmente está viva. Paulo é suspeito de fazer parte de uma quadrilha de agiotas que tentou matar este homem em dezembro de 2011. Na época, ele fez um empréstimo de 5 mil reais, mas não conseguiu pagar os altos juros cobrados pelo grupo e foi vítima de uma emboscada. Quando estava no carro com o filho de apenas 2 anos, acabou sendo atingido por 5 tiros. Eles armaram a cilada, esperaram, ficaram me vigiando, esperando eu ir para o sítio. Quando eu voltei, com meu filho de 2 para 3 anos de idade, eles dentro do mato largaram o tiro. A vontade, para mais de 13 tiros, conseguiram me atingir 5 tiros. Hoje, recuperada a vítima, que ainda tem medo de mostrar o rosto, encontrou coragem para ajudar a polícia a identificar o bandido. Não conselharia ninguém lidar com esse tipo de gente. Se diz ser bom, quem não conhece fala que é bom. Eu nunca trafiquei, nunca fiz nada de errado para passar por uma situação dessa que eu estou passando. As investigações apontam que a quadrilha de agiotas continua agindo no norte fluminense e chega a cobrar até 150% de juros sobre o valor emprestado às vítimas. A polícia procura agora outros 4 integrantes do grupo. Segundo o delegado responsável pelo caso, o grupo teria assassinado pelo menos 10 pessoas por falta de pagamento. Nós vamos continuar a investigação para prender quem já tem mandado de prisão e tentar identificar outros comparsas. E fazer um apelo para que as vítimas procurem a polícia civil, para que a gente consiga identificar os criminosos, os crimes e ajudar. Porque quem deve agiotas corre perigo iminente de morrer. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, bandidos invadiram o mercado em Irajá. Os bandidos invadiram o mercado em Irajá e foram logo chegando até o gerente do mercado. Colocaram a arma na cabeça do gerente, uma pistola calibre .38, um revólver calibre .38. Está aí a imagem do gerente, olha lá. O gerente logo depois do sequestro. Você vai acompanhando aí, bom trabalho da polícia que conseguiu prender os vagabundos. Daqui a pouco você vai ver os momentos de pânico vividos aí por esse gerente de mercado. Infelizmente você sai de casa. Você não sabe se você volta a vida, né? Se você volta a vida, se você volta a bem, porque a bandidagem está cada vez pior. E você de casa, eu vou mostrar já já essa reportagem. Mas vai ligando, hein? 9577-9191. Estão aqui os meus envelopes premiados. Você liga aqui para a Record, eu vou armazenar o seu número. Se eu ligar para a sua casa, não diga alô, diga cara pálida. Dizendo cara pálida, é só escolher o envelope. Você quer o amarelo, o laranja ou o verde? Corta para cá, corta para cá. O verde, o laranja ou o amarelo? O que tiver dentro do envelope você vai levar. Eu tenho 100, 300 ou 500 reais. E chega agora a informação a 711 de um acidente entre um carro e uma Kombi na Avenida Brasil. O Aline Pacheco, o acidente causou um problemão na hora para o motorista, hein? Foi sim, Bate. Olha, é um cruzamento ali que todo mundo está careca de saber que ele é problemático. Agora, quando a gente alia isso, imprudência do motorista, porque segundo os fiscais, um dos veículos acabou atropelando ali o sinal. Ou seja, avançou o sinal. Isso aí é na Dom Helder Câmara, na abolição, com a rua Moreira. E o estrago que foi feito, dá para perceber que pelo menos quem avançou estava em alta velocidade, porque a batida realmente foi grande. Os agentes da 7Rio estiveram no local para controlar o trânsito. Você ouviu aí muita gente buzinando até que os veículos fossem retirados do local. Mas a pergunta, tanto de motoristas quanto pedrestres, é o seguinte. Quando é que alguém vai resolver o problema desse cruzamento, Bate? Obrigado, Aline. Olha, depois do acidente entre um ônibus e um trem numa passagem de nível em Marechal Hermes, os moradores agora... Vocês lembram desse acidente aí, não é? Os moradores agora estão com medo, estão dizendo que os acidentes estão sendo cada vez mais frequentes no local. Eu tenho essa reportagem, eu volto a lembrar daqui a pouco, eu vou dar aquela reportagem do gerente de banco. O gerente de banco não, gerente de supermercado. Gerente de supermercado em Irajá. Notícia quente, foi feito... Ele foi feito refém por bandidos no supermercado. Este homem. Bem, daqui a pouquinho eu vou trazer todas as informações de mais esse assalto com refém aqui no Rio de Janeiro, hein? Já, já na zona norte do Rio. Agora, depois que teve aquele acidente ali na passagem de nível, como eu estava mostrando a imagem, do ônibus atravessado ali, no meio do trilho do trem, os moradores estão ficando com medo, estão dizendo que é cada vez mais frequente essa quantidade de acidentes na região. Eu pedi para a repórter Natália Alvich ir até lá, até a região, ouvir o que os moradores têm a reclamar. 7 e 13, podem encher a tela. A nossa equipe de reportagem chegou em Marechal Hermes, e essa é a imagem, esse é o cenário que a gente encontrou. Essa é uma área praticamente residencial, todos os moradores estão aqui na rua. Vamos mostrar ali o ônibus, ele está de lado. O teto solar dele está aberto, porque também foi usado pelos bombeiros para resgatar de 15 a 20 vítimas que estavam no coletivo. Foi um estrondo muito grande, mas isso não foi o primeiro acidente. Isso sempre acontece, não tem ninguém aqui, não tem sinal, não tem nada. O vidro traseiro do ônibus que faz a linha 378 Marechal Hermes Castelo foi lançado para fora. As janelas também foram completamente destruídas. A imagem impressiona, porque o sinal que ficava deste lado da linha foi parar, olha só, debaixo do coletivo. E o veículo acabou levantando o vagão do trem. As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas para o Hospital Carlos Chagas. De acordo com as primeiras informações, o motorista do ônibus alegou que o sinal do trem não teria armado. E por isso, ele teria atravessado esta passagem de nível. O fato é que vocês podem perceber que o sinal está funcionando agora. A gente vai buscar as imagens que tem. Tem uma imagem aqui do Nuno Batalhão, do que é ligado ao Nuno Batalhão, uma câmera de segurança. Vamos procurar essa imagem. A própria câmera do ônibus, que tem interno e externo. E vamos ver o que é que aconteceu. Se foi alguma imprudência do motorista, ou se realmente houve alguma falha no equipamento de segurança aqui. Olha, gente, vocês imaginem só, o padrasto. Muitas vezes as pessoas falam, ah, padrasto, não é? Tem um relacionamento bom. Realmente tem. 99,9% dos padrastos que tem em todo o Rio de Janeiro são pessoas de bem, são pessoas que tratam até os seus enteados como se fossem seus próprios filhos. Mas daqui a pouco você vai ver a história do padrasto que foi preso, segundo a polícia, por estuprar duas crianças. Daqui a pouquinho você terá todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. Ele teria estuprado duas meninhas pequenininhas, gente. Eu vou trazer daqui a pouco todos os detalhes pra você aqui na nossa Record. Vai ligando, tá acabando o tempo, hein? Últimos minutos, mais dois minutos pra você ligar. 9577-9191, tá aqui o nosso cartaz, dois minutos. Você vai ligando, 9577-9191, você liga pra cá. A gente registra a sua ligação. Se eu ligar pra sua casa, não diga alô, diga cara pálida. Dizendo cara pálida é só escolher o envelope. O amarelo, o laranja ou o erro, o que tiver dentro, você vai levar pra casa. Novos confrontos aterrorizam moradores da comunidade Batomuxi, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Traficantes disputam o controle dos pontos de venda de drogas na região. Novos tiros foram ouvidos neste fim de semana. Fê no ar. Será rua? Os planos de 762. As imagens feitas por um morador mostram um dos capítulos da guerra na comunidade Batomuxi, na Praça Seca, em Jacarepaguá. Traficantes já teriam retomado a maior parte do morro, que era controlado por uma milícia. Os bandidos vêm espalhando terror entre os moradores. Você não pode usar o telefone na frente deles, entendeu? Eles já mandam desligar, eles já acham que é X9. A partir das 8 horas da noite, é só a pessoa deles na rua. Uma rotina que fez Dona Eliana perder a paz e o dinheiro. Ela tem uma casa na região do conflito. Há dois anos deixou o local e alugou o imóvel. Agora, o inquilino resolveu entregar as chaves. Simplesmente ela saiu, nem deu tempo de me avisar. Por uma casa eu liguei para ela e ela disse que não estava mais na casa. Porque teve que sair, porque as pessoas se sentem ameaçadas, né? E às vezes já arriscaram até perder a vida e perder tudo também o que tem. Na sexta-feira houve uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos. Três suspeitos foram presos pela PM. Entre eles, Diego Ribeiro da Silva, conhecido como Diego Maldade, apontado como o chefe do tráfico. Chegou a informação para a gente que eles estavam escondidos dentro de uma casa. Aí, chegamos lá, estavam lá com drogas, um fuzil, duas pistolas. Os elementos foram presos. E os demais elementos da qual eles confrontaram com a equipe conseguiram empreender fuga. A polícia militar ocupou a comunidade por tempo indeterminado. Se a PM deixar a região, os confrontos podem continuar. Segundo os moradores, o conflito não é resultado somente da disputa pelo controle do território. Os traficantes estariam em busca de vingança. Os bandidos seriam os mesmos que foram expulsos da área pela milícia há mais de cinco anos. A maioria são cria lá do morro, a maioria. Os pais foram expulsos, foram tomados de casa, tomados móveis. E as pessoas são cheias de móveis lá, geladeira, cigão, essas coisas assim, tudo isso. Se não tiver uma UPP, alguma coisa assim, botar alguma coisa lá de polícia, não sei. Isso aí vai só piorar. Este especialista concorda com os moradores. Toda comunidade, onde não há o poder público presente, onde há ausência de aparelhos públicos e de serviços públicos, significa que alguém vai explorá-lo. Ou é o traficante ou o miliciano. No final das contas, são todos bandidos. E tem que ser tratado como? De uma forma inteligente, no tráfico pela ocupação. Eu acho que da milícia o melhor caminho é a inteligência policial, identificando e prendendo esses criminosos. Olha, e falando em bandidagem, você vai ver o gerente de supermercado, o supermercado famoso de Irajá, bem conhecido, ficou numa esquina famosa ali de Irajá. Cadê as imagens? Está aí o gerente. Esse gerente ficou entre a vida e a morte, com uma arma colocada na cabeça. Os criminosos, os assaltantes invadiram o mercado, foram logo chegando até o gerente. A polícia conseguiu resolver bem o caso, conseguiu salvar o gerente da morte. Porque são bandidos que apertam gatilho por qualquer barulho, hein? Tocou o telefone, eles atiram. É assim que funciona esse tipo de bandido. E agora o detalhe é o seguinte, chegaram a prender também o dinheiro que seria levado na fuga dos bandidos. Será que eles têm ligação também com o tráfico de drogas? Será que eram traficantes que agora estão assaltando? Vamos acompanhar a reportagem a 7h20. Pode encher a tela. Passado o justo, o gerente do supermercado respirava mais aliviado. Ele foi mantido refém por bandidos armados e obrigado a abrir o cofre com uma arma apontada para a cabeça. Fez questão de agradecer a equipe da polícia militar, que salvou a vida dele e de outros 12 funcionários trancados em uma sala do segundo andar. Ó, fica bom, ó. O supermercado fica numa das ruas mais movimentadas de Irajá, na zona norte do Rio. O estabelecimento é todo monitorado por câmeras de segurança, mas os equipamentos não foram capazes de inibir a ação dos criminosos. Foi a primeira tentativa de assalto em apenas um ano de funcionamento. O supermercado ainda estava fechado quando os bandidos entraram com arma em punho e anunciaram o assalto. Um funcionário que chegava para trabalhar percebeu a ação e chamou a polícia. Todo o prédio foi cercado e os assaltantes presos ainda lá dentro. Os suspeitos são moradores da comunidade da Rosinha em São Conrado e não resistiram à prisão. Tiago dos Santos de Jesus, de 28 anos, e José Maurício Eire, de 45, estavam neste carro branco roubado com o logotipo de uma empresa. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38 e uma sacola cheia de dinheiro com cerca de 6 mil reais. José Maurício, da aula de boxe na Rocinha, já foi condenado duas vezes por roubo. Estava em liberdade há apenas dois meses. O comparsa dele também já tinha antecedentes criminais. A dupla foi levada para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Daqui a pouquinho a história do padrasto que foi preso, segundo a polícia, por estuprar duas enteadas. Está aí a cara dele. Eu vou trazer para você, daqui a pouco, todos os detalhes aqui no nosso Balanço Geral. São 7h21. Olha, uma quadrilha foi presa depois de um tiroteio com policiais militares do batalhão de Olaria. Aline Pacheco tem todos os detalhes. Aline, eles usavam um carro roubado nos crimes, é isso? Exatamente, Bate. Um carro roubado. Estavam muito bem equipados. Quatro pistolas, muita munição. A polícia suspeita que eles teriam saído da comunidade da Chatuba. Depois de uma troca de tiros com a polícia, acabaram presos ali em Brajipina. Um homem morreu durante essa perseguição. Segundo familiares e amigos que foram até a delegacia, ele seria morador da comunidade, Bate. O que é aquele barraco que estava acontecendo ali no início, hein? Exatamente isso. Os familiares e amigos que foram lá até a delegacia foram protestar que esse homem que morreu não tinha nada a ver com os criminosos, que seria um morador, teria sido atingido durante esse confronto entre a polícia e os criminosos, durante toda essa perseguição que aconteceu ali na Zona Norte. Agora a polícia vai investigar realmente se o homem tinha ou não antecedentes criminais e se era realmente um morador da comunidade, Bate. Olha a revolta da família. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque agora eu vou ligar para a sua casa. Não diga alô, diga cara pálida. Ixi, caixa postal direto? Caixa postal direto? Liguei para o número certo? Liguei para o número certo? Que pena, caixa postal. Deixa eu ligar para o outro aqui, rapidinho. Ah, não é? Muito bem. Vou ligar para a sua casa de novo. Segundo número. Deixa o telefone ligado, hein? Ah, não é possível. Que pena. Os dois números na caixa postal, minha gente. Pessoal, fica de olho que às vezes também sai e o celular não está pegando, não é? Que pena. São 7h23, a polícia procura, suspeito de estuprar, duas irmãzinhas pequenas. Ele era padrasto das meninas, eu tenho a reportagem, pode encher a tela. A menina de 10 anos chora ao lembrar dos abusos que sofreu do padrasto. A irmã dela, de 12 anos, sofreu violência maior. A mãe só teria descoberto depois de um incidente nesta escola, na Zona Norte, onde ela estudava. Estressada com os abusos, a garota se envolveu numa briga com uma colega. A parecida estava trabalhando quando recebeu um telefonema da direção. Ela disse que ele ameaçou, que ia matar todo mundo. Eu fiquei baratinada, eu não podia conseguir trabalhar. O conselho tutelar resolveu levar a menina de 12 anos para o abrigo. A intenção seria preservar a criança. A parecida precisa provar ter condições de ficar com a filha mais velha e que não foi conivente com o ex-marido. O homem se aproveitava para abusar sexualmente das crianças, aqui no quarto do casal. A menina, que agora está no abrigo, perdeu a virgindade com o padrasto aos 9 anos de idade. Os homens depois eu tive, que ela não é mais virgem. Eu tirava elas da rua, pensando que o perigo estava na rua, mas o perigo estava indicado. O caso está sendo investigado na delegacia do Rocha. O pedreiro Raimundo Nonato Souza dos Santos, conhecido como Souza ou ainda paulista, foi indiciado por estupro de vulnerável. A justiça já expediu mandado de prisão. O pedreiro é pai das duas crianças mais novas, que não teriam sofrido abusos. A outra menina de 10 anos ainda não conseguiu acompanhamento psicológico. O que é a sua menina de presença? O que é a sua menina de presença? A linha amarela, trânsito ruim, sentido centro do Rio de Janeiro. Vamos girando as câmeras do Rio de Janeiro, ponte Rio-Niterói. Neste momento, qual o tempo de travessia, Lizzy? 25 minutos é o tempo de travessia da ponte, é 7h26. Eu tenho acesso ao túnel Rebouças. Também aí, trânsito bom, acesso ao túnel Rebouças da Zona Norte para a Zona Sul do Rio de Janeiro, no Cosme Velho. 7h26. Olha, minha gente, cadê meu cafezinho? Tá aqui meu cafezinho? Tá aqui? Cadê? Que horas são? Eu não tomei café até agora e você não me lembra disso? Vem cá, ô Seltinho, vem cá, ô Ítalo. Acorda, dona Maria! Vai fazer café, dona Maria. Vem cá, ô Seltinho.